Comecei Vamos lá, vamos lá Você começa aqui nesse lugarzinho Com o bondinho aqui tudo boado E tem esse painel pra chamar ele que eu chamei Inclusive galera É que eu já comecei a gravar Eu tô com o amigo Renan Pares, não sei se vocês estão ouvindo ele Por isso que eu fiquei quieto, porque ele tava fazendo a introdução dele Deixar o cara fazer em paz, né Mas então, eu não cheguei a ativar o bondinho Você chegou? Você tem que ir no painel aqui da sala Você fez no fusível Ah, não, sei, mas você já chegou a andar com... Não, eu só perdi o meu fusível Ativando o bondinho É, mas os zumbis dropam É, cara Cara, na moral Próximo round vem... Não tem como não, pera Tô em jogo privado Em jogo solo E cara, eu tô putíssimo Porque, cara, na moral Já tô em round de... Quase em round de boss E... Sem juggers, sem nada Eu tô é fodidíssimo na vida Aquele teu que seja Básico dos homens, né Eu não vi nenhum vídeo Bom Eu e você Não, ainda não Eu com ele Sincronizou... Ah, só tem um lugar pra abrir Se você não for pelo bondinho, óbvio Mas então, galera A gente sincronizou... Ah, eu vou cair, eu vou cair Cair, puta que pariu Eu tô abrindo os portão aqui, ó Caralho Eu tô precisando de alguma coisa E achando que isso aqui... Deu dois vídeos isso aqui, velho Puta merda Aonde sete, cara? Mano Você quer que elas termina aqui também Pra nós começar a jogar junto? É, daí não é grava também, galera Pode ser, então Cara, gigantesco Eu achei o Double Tap E o Speed Call e o Stamin' Up Não, ele tá lá na... Ele tá onde, o Quick Revive? Cara, eu não cheguei a ver ele, cara Que cego que eu sou Você viu as novas Global Guns que tem? Tem, tem novas Tem, ó Eu vou aproveitar e mostrar Ah, eu tô gravando uma série aqui, mas... Eu vi dois Não, você acaba esse vídeo com essa outra, velho Vai ser o jeito Bom, então, pera aí, ó O primeiro chama Espaço de Rastejo Ele é um... Ele pode ser ativado cinco vezes E todos os zumbis próximos Tornam-se rastejadores O segundo é Engenhoca Fatal Engenhoca Fatal Engenhoca Fatal É um potenciador de Máquina da Morte É... Morto-vivo-ambulante A velocidade dos zumbis Deixando os cambaleantes E só mais um aqui Que é o drama de cabeça Acionamento imediato Qualquer bala que atinge do zumbi Que ela vai dar na sua cabeça É tipo um... Um bot da vida Cara, esse é muito bom Dá mais ponto, né Se bem que é bem difícil Parece pegar ele, cara Tô ficando putíssimo Tá, tenta aí Bom, então Esse vídeo aqui vai terminar por aqui, galera Essa foi a nossa primeira vez no mapa Agora eu vou gravar aqui com o The Koala Vou... Enfim Aí vai ter vídeo no meu canal O canal dele vai tentar sincronizar em geral Então é isso Se você gostou, clica no gostei Sabe de tudo, né Vai estar o canal dele aqui na descrição Muito obrigado Valeu, falou e até mais Fui!